Olha essa, bichinhos virtuais, tamagoshis, substituem os smartphones nas mãos de crianças. Eles voltaram, os tamagoshis, lembra dele? É, se você lembra, você tá ficando velho, febre lá dos anos 90. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse o nosso site também, que é o informatudo.com.br. Roda a vinheta e vamos com a informação. Lembra do tamagoshis? Se você lembra, provavelmente está ficando velho. Febre nos anos 90, o brinquedo tem conquistado a geração alfa. Agora a moda da vez ou de vez em quando está entre os pequenos. Os bichinhos virtuais ou tamagoshis, pequenos aparelhos nos quais é preciso cuidar de um bichinho digital. São os novos desejos de consumo das crianças neste final de ano. Amanda Luísa, de 7 anos de idade, ficou encantada com o bichinho virtual. Ela ganhou o salto em outubro passado e se tornou uma mini especialista em roupas de casa. Com a mãe, Cláudia Pinheiro, a menina descobriu uma brincadeira diferente de um smartphone. Abre aspas. Ela ganhou o bichinho virtual no dia das crianças. Vi que saiu o novo tamagoshis e imaginei que ela estaria super interessada. Conta a Cláudia, que ajuda a criança a dar comida e remédios para o seu bichinho virtual. O tamagoshis, nome original do brinquedo, é uma criação da empresa japonesa Bandai e surgiu em 1996, antes dos smartphones serem a opção para as crianças. Com centenas de opções de animais para cuidar, o bichinho virtual dá aos donos a missão de administrar a vida do bichinho. É preciso alimentar, dar injeção, colocá-lo para dormir e fazer atividades físicas com o animal para que ele sobreviva. Alguns modelos possuem até um sinal sonoro para avisar quando precisa de algo, e eles soam independentemente da hora do dia. Ser um pai de estimação virtual é mais uma tarefa que Clayton Cruz, de 36 anos de idade, sabe melhor do que ele. Quando cresceu, o brinquedo também fazia parte da rotina, alimentava e andava com o bicho. Agora é o tamagoshis da filha Clarice, de 4 anos, que está o fazendo recordar da infância. Abre aspas. As pessoas entram em uma loja infantil e ficam encantados com o bichinho. Mas quem mais se diverte sou eu. O bichinho é rapidinho, ele vai ver e chamar as pessoas para ajudá-la a cuidar do tamagoshis, diz Cruz. Segundo André Pazze, professor de comunicação digital da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é uma das tendências dos anos 90 e é um clássico passado de pai para filho por ter marcado toda uma geração. Ele fala, abre aspas, é um brinquedo tradicional, faz parte da cultura, e esse toque tecnológico se destaca como algo que tem incomodado muito. Ele exige que você fale com ele o tempo todo, se misturando com ele, interagindo com ele em sua rotina. Ele é um eletrônico feito para ser uma chave na mochila, então eu também tenho isso na minha rotina, porque ele é feito para estar com você. Foi o que aconteceu com o Lucas, de 5 anos de idade, filho de Angela da Silva Campos, de 38. Eu estava interessado em ver o brinquedo na prateleira de casa. Tem um exemplar guardado que despertou a curiosidade do pequeno, diz ela. Fiquei decepcionada quando encontrei o eletrodoméstico, pois pensei que fosse um relógio. Fui mostrar que era um brinquedo e agora ele se diverte, diz ela. Assim como Cruz e Cláudia, Angela prefere que o filho se distraia com o bichinho virtual, para saber exatamente qual é a interação de Lucas com o aparelho. Mesmo que às vezes seja necessário um empurrãozinho para que Grace interaja com o brinquedo. É porque, diferentemente dos celulares, por exemplo, nos quais diversos conteúdos podem ser acessados, como o aparelho não tem conexão com a internet nem com outros aplicativos vinculados, é um bichinho virtual e nada mais. E não é barato não, hein? Não é barato não, ele volta ao mercado por em torno de 318 reais. Olha só, meio salgado, né? Aqui no Brasil, assim como na década de 90, é possível encontrar aparelhos não originais com preços a partir de 20 reais. Então tá aí, o Tabagosha está de volta. Muitas crianças brincando com esse bichinho virtual que fez, que era mania lá nos anos 90, né? Muitos de nós brincavam com esse aparelhinho. E você vai comprar um para o seu filho? Fica a dica, então, a informação aqui para você. Chegou até aqui, meu amigo. Deve ter gostado de tudo mais dessa informação. Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clica em todas as notificações. Assim você não perde nada. Vídeos diários com muita informação para você. Acesse nosso site também, informatudo.com.br. Obrigado e até a próxima.